Galera, são 7h50 da manhã do dia 18 de 6 de 2015 Estamos aqui no distrito de Anta, no Rio de Janeiro Está muita neblina, temperatura de 17 graus Vou filmar aqui para o meu amigo, o Jorge, o sobrinho dele, alguma coisa de direito Sempre acompanho os vídeos aí, da região aí, pediu para me filmar aqui a cidadezinha de Anta Então vamos filmar um pouquinho aqui para eles Está meio neblina aqui, não dá para ver muita coisa Tem uma estátua de uma anta, se vocês não sabem, é um dos maiores mamíferos que tem no planeta A anta é minha, eu quero que ela seja mamífera Pronto Oito lá da tua anta, estou brincando galera, só que eu ia fazer uma piadinha O maior mamífero é a baleia, né Eu acho que aqui devia ter muita anta, por isso que tiveram um lugarzinho de anta Quando a gente era no interior, tinha alguma filha meio songa-monga assim, meio desorientada Meia lesa, a mãe chamava de anta Quantas vezes eu vi a minha mãe chamar minhas irmãs lá de ano Mas sua anta, não sabe fazer isso, sua anta, sua anta daqui Não sei que relação tem, mas era engraçado Também é aquela cidade, bom, nós não passamos na verdade dentro da cidade, né Está passando na entrada da cidade, não sei como é que era para dentro, nunca fui lá Mas está aí, está registrado Um abraço aí meu amigo, Jorge, o dos Santos aí, Marcelo, do Santo Marco, do Santo, coisa assim Sobrinho, tio, não deu para entender direito ali, que muitas mensagens não dá para ler muito Mas lembrei, tá? Gravado aí, um abraço, tudo de bom